Música Olá, o UFPB Acontece está no ar. A escola técnica de saúde da UFPB está com vagas abertas para estágio. Cristiano Sacramento tem as informações. São cinco vagas destinadas a estudantes de várias áreas do conhecimento. Acompanhe o quadro com as ofertas. Uma vaga para estudantes de administração ou gestão pública. Uma vaga para secretariado executivo bilíngue. Uma vaga para estudantes de pedagogia. Duas vagas para estudantes de ciência da computação, tecnologia em sistemas para internet ou tecnologia em redes de computadores. Lembrando que em todos os casos os estudantes devem cursar a partir do terceiro período. As inscrições vão até o dia 20 de abril e estão sendo realizadas na Secretaria dos Cursos, aqui na Escola Técnica de Saúde da UFPB, Campos 1, em João Pessoa. O horário das inscrições é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Os interessados devem apresentar os documentos exigidos no edital. O edital está disponível no site www.ets.ufpb.br. Outras informações pelo fone 3216-7400. A Prefeitura Universitária lançou um novo site. O endereço traz novidades como espaço para sistema de requisições online, reclamações, pedidos de suporte, relatórios de defeitos e outras utilidades. O objetivo é facilitar o acesso dos usuários. O FPB Acontece fica por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto